Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. O Playstation 4 sem dúvidas nos trouxe jogos brilhantes como continua trazendo né galera? E a parte não tão boa de tudo isso é que nem sempre a gente vai ter grana o suficiente pra suprir todas as nossas vontades em meio a esses jogos incríveis né? Mas você sabia mano que se tratando dos mais incríveis de lançados no Playstation 4 a sua grande maioria não chega a custar nem 70 reais? Pois é mano, então fique ligado porque hoje você vai saber sobre 10 jogos épicos do Playstation 4 que você consegue comprá-los facilmente com um preço super acessível tá galera? Então já solta o dedão, o like e vem comigo porque o vídeo só começou. Não se mexe porra! Seu bosta, viu que eu ia cair preferiu eu morrendo que fracassar na missão? Tive que fazer uma escolha, nos cálculos que fiz... O que é que eu sou? Estatística? Um 0 ou 1 na sua bosta de programa? É? Pra começar é hora de falar de uma franquia popular da Sony cujo não só fez sucesso no Playstation 4 como também no Playstation 2 e até no Playstation Portátil. No mais novo título da série, Kratos agora se encontra com uma nova família onde sua esposa parece ter falecido, então restando a responsabilidade de cuidar do seu filho Atreus mostrando a ele habilidade e atributos que vão te ajudar a sobreviver nesse mundo nórdico hostil. A coisa não tão boa é que os deuses nórdicos descobriram que existe um ser vivo estranho entre eles O que pode dificultar ainda mais a sua tarefa de cuidar do seu filho Abra a porta! Nos ajude! Não é uma doença comum A natureza do menino, a sua natureza luta dentro dele Por menos de 70 reais você tranquilamente também consegue comprar um dos jogos mais brilhantes da plataforma Horizon Zero Dawn coloca você em um mundo pós-apocalíptico onde os humanos estão entrando em extinção e sendo praticamente dominados por máquinas futuristas Dos seres humanos que restaram, muitos foram espalhados construindo suas próprias tribos onde em uma delas vive a sua protagonista Eloy que está sedenta para descobrir a verdade sobre tudo, inclusive a sua origem A franquia Uncharted tem sido brilhante desde os seus primórdios né galera E o quarto título da série não seria diferente principalmente quando a gente sabe que se trata de uma das mais respeitadas desenvolvedoras do mundo Aqui, Nate Drake continua com as suas buscas insanas em descobrir tesouros históricos e respostas para teorias da conspiração juntamente com o seu irmão e finalmente lutar contra uma série de inimigos entre eles até sobrenaturais A sua cara quando você entrou nesse quarto Se parou de mentir pra mim, deveria parar de mentir pra você mesmo Tenho que pegar um avião Dos criadores de Dark Souls, Bloodborne é mais um entre os RPGs mais fantásticos já feitos no mundo dos games E claro né galera, como em Dark Souls, aqui você vai se deparar com uma dificuldade brutal Além disso, o jogador deve praticamente limpar a cidade de Yarnan Cujos habitantes foram atingidos por uma doença transmitida pelo sangue Fazendo com que se transforme em destas E sinceramente, esse também faz parte de um dos jogos que eu torço muito por uma continuação A Quantic Dream é uma empresa que tem um baita poder de me fazer chorar mano Depois de se aventurar na dramatização de Heavy Rain E então conhecer Beyond Two Souls Eu ficava cada vez mais impressionado com a qualidade de narrativa de jogos que eles produzem Então, eles anunciam Detroit Become Human Uma narrativa cheia de exploração e escolhas pro jogador fazer Que por sinal, são escolhas que podem ser satisfatórias Mas ao mesmo tempo, te deixar bem arrependido Vem aqui Por que você está fazendo isso? Tá legal Você é um de nós Cala a boca Está ajudando humanos Mas você é só um escravo Mandei calar a boca Com a sua data de existência vindo desde o Playstation 1 Resident Evil 7 se tornou algo revolucionário na franquia Principalmente pelo fato de jogar em primeira pessoa Dessa vez, você controla o personagem Ethan Que está procurando a sua esposa já faz uns bons anos Depois que ela desapareceu misteriosamente A sua busca te leva para uma plantação abandonada, digamos Na qual ele é capturado pela estranha família Baker E como em vários jogos da franquia Resident Evil 7 traz uma exploração agradável E quebra cabeças pro jogador resolver Além disso, tome muito cuidado Porque os seus recursos aqui no jogo Vão ser bem limitados Uma das minhas franquias mais preferidas Não poderia ficar de fora dessa lista Além de ser muito boa e ter muitas horas de jogatina Muito conteúdo para a gente aproveitar A gente consegue encontrar com preço muito baixo também Fallout 4 traz a sua jornada em um mundo pós-apocalíptico impecável Onde você luta para encontrar o seu filho Que foi tirado dos braços de sua esposa Cujo foi assassinada E no meio dessa jornada A gente vai encontrar diversas missões Itens, armas E uma vasta linha de opções Para construir sua base E lutar para sobreviver Se você está procurando jogos de terror insanos Mas não está com aquela graninha sobrando Saiba que Until Dawn é facilmente encontrado Por menos de 60 reais ou até menos, tá galera? Essa dramatização interativa Traz a história de oito jovens Que foram convidados a tirar férias Em uma cabana misteriosa Onde aconteceu a morte de duas garotas Que por sinal O motivo real não foi divulgado Aqui você pode controlar todos os oito personagens Mas tome muito cuidado na hora de fazer escolhas também Elas podem tanto salvar a vida de cada um deles Como também trazer a morte iminente Vocês vão se agarrar agora? Ai meu Deus Com certeza vamos se pegar Ah, não, sério Eu vou dar uma olhada no teleférico lá embaixo É, até mais, cara Até mais? Até mais Outro game pós-apocalíptico Que teve uma queda brutal no seu preço É Days Gone Aqui você controla o personagem Deacon Em uma jornada para encontrar sua esposa Sarah O game é jogado em terceira pessoa Na qual o jogador pode explorar um ambiente de mundo aberto Usar armas brancas Armas de fogo E armas improvisadas também E claro né galera Em meio a tanta exploração do mundo aberto Deacon tem uma moto Onde poderá ser personalizada Servindo até para armazenamento de itens Que você encontra durante essa aventura Eu sabia que deixamos Tudo para trás O que você fez? Tudo que importava tinha sumido Para finalizar E não menos importante Muito pelo contrário Tá galera Para mim Ele continua sendo imbatível Entre os seus títulos dessa geração Rise of Tomb Raider Também faz parte dos jogos Com uma queda grandiosa no preço Nesse jogo A gente segue a história de Lara Croft Enquanto ela se aventura na Sibéria Em busca da lendária cidade de Kitege Enquanto lutamos contra Uma organização para militar Chamada Trinity Que também pretende descobrir Os mistérios Da imortalidade dessa cidade E eu volto a falar Esse pra mim É o melhor Tomb Raider de longe Já feito nessa geração de consoles Você tá horrível Horrível Mas feliz Eu tava certa Jonah Meu pai tava certo A fonte divina existe Queria que ele estivesse aqui Pra ver isso Ele ficaria bem orgulhoso Pois é jovens O Playstation 4 Tem bastante jogo da hora Pra gente jogar E claro né galera Muitos deles Além desses que eu falei Caíram muito de preço também Tá Como o Persona 5 Titanfall 2 Doom Metal Gear Solid 5 Phantom Pain E The Last Guardian Se você tem alguma recomendação De jogos baratos Pro seu amigo conferir Deixa aí nos comentários E claro Se gostou do vídeo Já senta o tapão no like Pra fortalecer o vídeo Eu vou ficando por aqui E peço que você também Se inscreva E ative o sininho Pra não perder As melhores novidades gamers Aqui do canal Um grande abraço Tudo de bom sempre E boa jogatina Pra cada um de vocês